A Secretaria de Meio Ambiente de Manaus está preocupada com a onda de invasões que voltou a acontecer aqui na capital. A comunidade Parque das Graças surgiu há quase cinco anos de uma invasão na zona norte de Manaus. Pelo menos 200 famílias vivem aqui e dizem que não tem outro lugar para morar. Em todo o ano passado, a SEMAS recebeu 890 denúncias de invasões. Só este ano, de janeiro a julho, foram quase 500, a maioria na zona norte de Manaus. A gente já tentou, já procurou a defensoria devido a grande necessidade das pessoas aqui, para que o poder público nos viesse uma assistência ou viesse dar uma atenção à comunidade. Você percebe que não tem pavimentação aqui, que não tem esgoto, que não tem iluminação, que não tem água encanada. E a gente já procurou isso, mas até hoje não teve uma resposta do poder público. De acordo com a pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE, 128 mil famílias em Manaus não têm residência própria. Um déficit preocupante e que movimenta uma indústria de invasões e destruições. Tem os invasores que vão especular, é ganhar o lote, ganhar aquela área, para passar na frente, vender por 2 mil, 3 mil reais. Como tem esse tipo de comércio irregular? E tem o interesse de grandes áreas do tráfico. Enquanto a solução definitiva não chega para quem não tem casa, as invasões continuam, com a destruição de áreas verdes na cidade de Manaus. As pessoas muitas vezes julgam até mesmo, achando que as pessoas vêm aqui para se aproveitar, né? E na verdade não é isso, é porque precisam mesmo, porque não tem para onde ir. Se serem daqui, que o poder público pudesse ver dessa maneira. Postos de combustíveis mais conhecidos como pontões, localizados no Rio Negro, foram alvo de uma fiscalização de órgãos ambientais hoje. A meta é verificar se eles possuem licenças ambientais, plano de segurança de produtos perigosos e também aferição de bombas. A ação de fiscalização foi solicitada pela Capitania dos Portos, depois dos recentes vazamentos de óleo ocorridos aqui na capital. E também a explosão de um barco que abastecia no porto de Manacapuru na semana passada. Os postos com irregularidade serão notificados, embargados ou multados, de acordo com a lei ambiental. E a população do Amazonas aumentou este ano, foi o que constatou um levantamento do IBGE. Em sete municípios a quantidade de moradores diminuiu e isso tem preocupado as prefeituras, porque elas podem perder recursos federais. O aumento é de 15 mil só este ano. Com isso, o Amazonas ultrapassa o número de 4 milhões de habitantes. E é o segundo no ranking da região norte, atrás apenas do Pará. O aumento populacional tem algumas consequências. A primeira é a questão da migração, os nascimentos. E para o cálculo da metodologia, nós utilizamos também a questão da emigração e também dos óbitos. Apesar disso, a população diminuiu em sete municípios do interior, entre eles Tapauá, Urucará e Tefé, que podem ter redução no repasse de recursos. À medida em que os municípios perdem população, o recurso que eles recebem do fundo de participação dos municípios também diminui, o que prejudica em investimentos. É uma briga da Confederação Nacional de Municípios, lutando pelo novo pacto federativo para a gente poder corrigir essa desigualdade de partilha, onde o governo federal fica com a maior partilha. Os quatro municípios entraram na justiça para tentar evitar a perda de recursos. Há um questionamento muito grande das prefeituras com relação ao censo realizado esse ano, por estimativa, pelo IBGE. Inclusive, algumas prefeituras ingressaram com ações na justiça e conseguiram eliminar para que o seu município não pudesse ser penalizado. Sem os recursos do fundo de participação dos municípios, alguns serviços que já são precários podem ficar ainda piores. O comércio espera aumento nas vendas nas próximas semanas por causa do Dia das Crianças. Alguns pais até já compraram numa tentativa de economizar. E olha, na lista de preferência das crianças aparecem bicicletas, bonecas e os eletroeletrônicos. Muitas lojas estão assim, cheias de brinquedos, novidades que vão de dragão que anda e acende a luz. Até cachorrinhos com controle remoto. E claro, as crianças se anteciparam. Já estão escolhendo o melhor presente. Há menos de um mês para o Dia das Crianças, a corrida por brinquedos com preço mais em conta tem movimentado vários pontos de Manaus. É o que o Leonardo tem feito, comprar com antecedência para economizar. Ele é pai de quatro filhos. Não deu para trazer todos no mesmo dia para escolher o presente. O Gustavo foi o contemplado da vez. Tem que ver cedo porque quando chega no mês de outubro fica mais apertado. Então, o que tiver melhor e que eles possam escolher com mais calma é bem melhor. Os padrinhos do pequeno Luiz já aproveitaram para comprar o presente antecipado do afilhado. No dia vai ter muita gente, muita correria, né? Então a gente já está antecipando que é até para ficar mais tranquilo e poder curtir com ele. Essa antecipação na compra dos presentes também mexeu com os lojistas. Se preparou com muita antecedência. Porque o ano passado foi o aumento, chegou a um 2,5% o nosso faturamento na área de brinquedo. E esse ano nós estamos esperando uns 5% de aumento. Vai ser excelente. A expectativa é a mesma nesta outra loja. Nossa expectativa, né? Para que seja bem melhor do que o ano anterior, entendeu? Eu não esperava. Inclusive, eu tenho como equipe preparada, né? Para fazer o melhor atendimento ao cliente, entendeu? Segundo pesquisa da Confederação dos Dirigentes Logistas de Manaus, as vendas para o Dia das Crianças devem ter um aumento de 1,9%. E o consumidor pretende gastar em média R$ 98,50 com o presente das crianças. E as principais opções para quem vai presentear são os itens de vestuário, seguidos de bonecas, carros de controle remoto, bicicletas e videogames. Mas quando são os presentes que as crianças querem ganhar, aí as coisas mudam. Bicicleta aparece em primeiro lugar, depois bonecas, videogames, tablets e smartphones. A Gisele decidiu deixar o ano escolher. O outubro já está bem aí, né? E no centro é muita gente. E os preços vão mudando, né? Então eu vim antecipar para ela que ela está pedindo já. Mas atenção! Além do preço, os pais precisam verificar os itens de segurança. Os brinquedos precisam ter selo do Inmetro e a indicação da idade. Outra dica é que o manual seja em português e é fundamental guardar nota fiscal para caso de troca. Feito tudo isso, é curtir o sorriso dos pequenos. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Mais uma vez, uma ótima noite para você. Bom início de semana. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.